Eu vou te obedecer, esse é o meu louvor Eu vou guardar sua lei, essa é minha adoração A todos vou amar, foi o exemplo que nos deu Fui feito pra servir, vou cumprir minha missão Deus, único Deus, soprou em minha vida, sua vida Deus, único Deus, sua palavra trouxe existência Eu vou te obedecer, esse é o meu louvor Eu vou guardar sua lei, essa é minha adoração A todos vou amar, foi o exemplo que nos deu Fui feito pra servir, vou cumprir minha missão Deus, único Deus, soprou em minha vida, sua vida Deus, único Deus, sua palavra trouxe existência Deus, único Deus, soprou em minha vida, sua vida Deus, único Deus, sua palavra trouxe existência Que você fosse feito pra servir, vou cumprir minha missão Eu vou te obedecer, meu amor Eu vou te obedecer, meu amor Eu vou te emburrar, minha missão Eu vou te abençoo, meu amor